Fala pessoal, tudo bem com vocês? João Antônio aqui pra mais uma resenha de perfumes e hoje eu trago uma resenha completa de um perfume da Primacial que eu tô adorando usar, sem dúvidas, é um dos melhores perfumes da Primacial um dos que eu mais gostei de usar até agora, de todos os perfumes da Primacial que eles já mandaram, que é o Dior Sport Dior, né? Dior Sport inspirado no Dior Homesport na versão de 2012, beleza? Então se você quiser saber toda a minha opinião a respeito desse perfume fica até o final do vídeo e vamos lá E aí meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é João Antônio, você está no canal João Antônio Perfumes Aqui nós falamos a respeito da perfumaria de contratipos falamos a respeito da perfumaria nacional importada e também da perfumaria de nicho Aos poucos nós vamos falando um pouco mais de nicho Afinal de contas não é tão fácil assim falar da perfumaria de nicho Mas sem demoras, eu quero começar já a falar pra vocês a respeito dessa maravilha aqui da Primacial Beleza? Esse daqui é o Dior Sport inspirado no Dior Homesport na versão de 2012 Lembrando que essa aqui é a apresentação nova da Primacial Beleza? Essa aqui é a caixa da fragrância de 30ml Recentemente eu trouxe pra vocês uma resenha do perfume inspirado no Alurom Sport no Arthur Sport que é o frasco de 100ml Aqui vocês estão vendo o frasco de 30ml Beleza? Essa aqui é uma apresentação nova da Primacial que eu acho que ficou muito melhor do que a anterior Beleza? É isso sempre crescendo pra... crescendo pra frente nunca retroceder, né? Então é isso mesmo Beleza? Bem O que eu queria dizer pra vocês antes da gente borrifar aqui e falar a respeito das notas é que é interessante Nesse perfume aqui ele é descrito como um perfume inspirado no Dior Homesport na versão de 2012 Eu tenho o Dior Homesport na versão de 2017 De fato, quando você borrifa um perfume do lado do outro você vai ver que não tem muito a ver não Bem diferente e assim, coisas assim de serem perfumes bem diferentes Mas eu tenho outro perfume que é inspirado também no Dior Homesport na versão de 2012 que eu vi que eles são muito parecidos Beleza? São muito parecidos mesmo Então, de fato eu tenho certeza que a versão eu não conheço a versão do Dior Homesport de 2012 A versão de 2012 do Dior Homesport ela parece ser bem diferente da versão de 2017 Beleza? Esse perfume aqui vou falar qual é a minha percepção dele ele é inspirado no de 2012 Tranquilo? Ele é um perfume que vai puxar mais pra nota cítrica pra uma nota mais de fato um perfume mais aberto Beleza? Eu acho que o de 2017 ele tem um lance mais polvoroso ele tem um lance ali mais mais levemente atalcado vamos dizer assim Tranquilo? Quero borrifar a fragrância aqui com vocês pra gente começar borrifando Ó Borrifador do frasco de 30ml da Primarcial muito legal Engraçado, né? Eu tenho a percepção que o borrifador do frasco de 30ml é melhor do que do de 100 Não sei se isso é uma percepção minha Beleza? Olha Nossa, cara Que isso, bicho Que isso, cara Nossa Cara, isso aqui é maravilhoso Cara, pra você que gosta de perfume fresco assinatura dia a dia com um toque de elegância com um toque de sofisticação meu amigo você precisa conhecer esse perfume aqui, ó Esse perfume aqui meu amigo você tá doido, cara ele é classificado como um cítrico amadeirado Eu concordo muito com essa classificação aqui Ele tem muitas notas cítricas com as notas de corpo mais amadeiradas que vão deixar ele com esse lance mais com esse punch, né? Vamos dizer assim mais amadeirado Nas notas de topo nós temos toranja, laranja sanguínea limão siciliano e pera Cara, eu quero destacar aqui a nota de toranja cara e a nota de laranja sanguínea Que combinação perfeita, cara a nota de toranja e a laranja sanguínea Por quê? Porque você tem um lance cítrico levemente achicletado mas você tem um leve amargo também de todas essas notas juntas A gente tem suculência citricidade nós temos um pouco de um toque amargo e nós temos elegância e nós temos um toque levemente achicletado Que faz com que essa fragrância aqui ela se comporte de uma maneira muito mas muito energizante e muito fresca Pra você que não conhece ainda essa fragrância eu recomendo você a conhecer beleza? Esse daqui pra mim sem dúvidas foi um dos perfumes da primarcial que eu mais gostei precisaria conhecer o Dior Home Sport de 2012 mas cara em pleno 2022 é impossível você achar o Dior Home Sport de 2012 já é muito difícil você achar o de 2017 porque já tem o de 2021 que é um que já é uma proposta do Dior Home Sport já é como se fosse a versão Dior Home Sport do Dior Home 2020 o Dior Home Sport 2021 ele já vai muito na onda do Dior Home 2020 beleza? já esse daqui não tem nada a ver nenhum dos dois tranquilo? então nas notas de coração nós temos a pimenta rosa que é uma nota muito importante aqui que eu já sinto ela desde a saída que é aquela pimenta rosa aquela pimenta um pouco mais doce do que a pimenta preta beleza? ao meu olfato a pimenta rosa ela se comporta assim ela é mais adocicada do que a pimenta preta então eu gosto muito da pimenta rosa porque ela não dá tanto esse lance não traz pra nós tanto esse lance apimentado como a a pimenta preta traz deixando o perfume muito áspero muito apimentado áspero então a pimenta rosa eu gosto dela por esse lance aí nós temos a noz moscada e gerânio cara, o gerânio aqui, cara ele funciona tão bem o gerânio ele funciona tão bem porque é o toque floral que vai deixar essa fragrância com aquela com aquele aspecto aveludado floral que deixa aveludado que deixa o perfume redondo que vai botar o perfume em um outro patamar essa nota de gerânio aqui, ela funciona eu finalmente consegui entender o funcionamento da nota de gerânio aqui, esse perfume me ensinou a entender beleza? e nas notas de fundo nós temos vetiver e sandulo duas notas que eu acho que aparecem pouco poderiam aparecer mais até porque se as duas aparecessem mais acredito que essa fragrância aqui, ela ia ter um pouco mais de punch, né? a gente vai chegar nesse ponto beleza? as ocasiões elas são diversas eu uso muito esse perfume aqui, ó pra prática de esportes beleza? esse daqui é um perfume que eu recomendaria você usar pra prática de esportes um perfume muito fresco muito luminoso muito energizante eu uso esse perfume pra correr aqui perto da minha casa pra ir na academia pra jogar futebol com os meus amigos pra saídas durante o dia pra saídas à noite também vai funcionar? vai, claro que vai funcionar mas ele não é um perfume tão aceso então assim pode ser que de noite ele dê uma sumida até porque durante o dia você acaba suando transpirando e isso faz com que o perfume ele acenda um pouco na nossa pele beleza? falando a respeito da da performance a performance desse perfume aqui ela é interessante porque fixa na minha pele de 5 a 6 horas não é uma fixação tão alta beleza? mas pela proposta do perfume de ser muito aberta muito 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 pra cima muito aberta muito energizante cara eu não eu não espero muita performance de perfumes assim nessa nessa com esse toque aqui não beleza? com essa característica vamos dizer assim eu vou pensar que perfumes com essa característica aqui eles vão ser perfumes de pouca performance tendo em vista que eu tenho o Dior Home Sport 2017 ele não tem uma fixação muito boa na minha pele 4, 5 horas 6 horas estourando sendo otimista com projeção também moderada barra baixa mas é um perfume que eu uso porque eu adoro o Dior Home Sport cara adoro amo é um perfume que eu acho maravilhoso então é isso não tem muita fixação assim 5 a 6 horas tá bom né eu acho que tá bom eu acho que tá legal você pode você vai usar aí durante o dia você senta o dedo no borrifador aí que eu tenho certeza que vai dar certo projeção de uma hora moderada então vocês veem assim que não é um perfume assim tão chamativo ele é um perfume mais na dele ele é um perfume mais tranquilo só que é um perfume que eu tenho certeza cara que você que usar você vai você vai se agradar muito dessa fragrância aqui não tem como isso aqui dar errado cara pra quem gosta de perfume e pra quem gosta de perfume fresco não tem como isso aqui dar errado cara isso aqui é muito bom cara isso aqui é muito bom mesmo tem um outro perfume tem um perfume aqui que é um perfume que é um perfume de uma empresa chamada Paris Riviera que eu acho interessante que quando eu comparo os dois eu sinto no outro perfume um toque mais cortante como se fosse uma bergamota mais cortante aqui não aqui eu já sinto um pouco mais um perfume mais adocicado menos cortante também cortante mas menos cortante por causa da nota de torange aqui eu adoro a nota de torange desse perfume aqui beleza lembrando que a Primarcial ela é parceira do canal beleza vou deixar aqui pra vocês o nosso cupom de desconto que é o cupom João 5 que vai te ajudar a adquirir aí qualquer produto do site lembrando que a Primarcial ela tem um diferencial ela tem a garantia incondicional que funciona da seguinte maneira você tem um prazo de certos dias certos você tem um certo tempo se você não gostar da fragrância você pode entrar em contato com a Primarcial que eles devolvem o seu dinheiro beleza então esse é um diferencial garantia incondicional então assim são poucas empresas ou a única empresa que trabalha dessa forma se eu não me engano é a única empresa a única empresa que trabalha dessa forma mas por que a Primarcial ela vai ter uma garantia dessa porque ela confia no seu produto ela confia no seu produto ela confia que se você adquirir o John Sport você vai se agradar você não vai precisar trocar de fragrância beleza e isso é um diferencial também frascos de 100ml de 30ml você pode adquirir vários frascos de 30ml pra você conhecer várias fragrâncias da casa beleza não deixe de se inscrever no canal você que chegou até aqui se inscreve no canal assina o sininho das notificações deixa seu like e comenta se você já conheceu o John Home Sport 2012 se você conhece o 2017 2021 se você já teve a oportunidade de conhecer o John Sport se eu não me engano também tem um John Home Sport de 2008 se eu não estou enganado são 4 versões do John Home Sport ou são 5 é muito John Home Sport né cara queria conhecer todos mas infelizmente não dá beleza então é isso espero que vocês tenham gostado dessa resenha e até a próxima fui e aí Obrigado.